João ninguém, que não é velho nem moço Come bastante no almoço pra se esquecer do jantar Num vão de escada fez a sua moradia Sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar João ninguém, não trabalha um só minuto Mas joga sem ter vintém, e vive a fumar charuco Esse João nunca se expôs ao perigo Nunca teve um inimigo Nunca teve opinião João ninguém, não tem ideal na vida Além de casa e comida, tem seus amores também E muita gente que ostenta luxo e vaidade Não goza da felicidade Que goza João ninguém João ninguém, não trabalha um só minuto Mas joga sem ter vintém, e vive a fumar charuco Esse João nunca se expôs ao perigo Nunca teve um inimigo Nunca teve opinião E aí E aí E aí E aí E aí E aí